Olá, seres extraordinários! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se maravilhosamente bem no agora! Olha eu aqui de novo para continuarmos com a leitura de O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Nessa parte do livro a gente vai mergulhar ainda mais profundamente dentro das relações amorosas. Antes da gente ir para o vídeo, eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os reconectados da jornada Reconectar Terra. Muita gratidão por fazer isso possível, tantas curas e tantos insights. Hoje a gente vai saber como transformar uma relação viciada numa relação iluminada. Vamos abordar aqui conceitos sobre Deus, o que é Deus, o que é o amor da perspectiva do Eckhart Tolle. Também vamos saber o que fazer quando um relacionamento entra em crise. Vamos saber as oportunidades que os relacionamentos nos dão de trazer ao consciente aquilo que está inconsciente. Então o vídeo de hoje vai ser muito legal, porque também vamos ver como transformar os relacionamentos numa prática espiritual. Se te interessa esses conteúdos, fica aqui comigo e vamos mergulhar profundamente nesta parte do livro. Muito bem, aqui a gente começa já com uma pergunta do aluno do Eckhart, pedindo se tem possibilidade de transformar um relacionamento viciado num relacionamento verdadeiro. E o Eckhart responde que sim, se nós estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença, concentrando a nossa atenção cada vez mais fundo dentro do agora. A chave, o segredo para conseguir tudo isso sempre vai ser essa. Sempre vai ser focar no agora. Não importa se você esteja com uma outra pessoa ou apenas você. A chave é o agora. Para o amor florescer, a luz da nossa presença deve ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Precisamos saber que cada um de nós é o ser que está por baixo do pensador. Aquela serenidade que está por baixo do barulho mental. O amor e a alegria por baixo da dor. E isso significa liberdade, salvação, a iluminação. Por fim, a identificação com os pensamentos é ser aquele observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes. Em especial, os padrões repetitivos pela mente e os papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar essa autossuficiência na mente, ela perde essa qualidade compulsiva dela, que é o impulso de sempre estar julgando e desse modo criando resistência ao que é, que faz com que os conflitos se originem, tragédias e que traz novos sofrimentos. Na verdade, no momento que a gente para de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, a gente fica livre da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria, para a paz. Eu estou fazendo as gravações de um curso da filosofia runa, que é aquela filosofia que está por trás da técnica do Ho'oponopono, que é o que eu sempre digo, né, sobre a gente vivenciar a filosofia de vida do Ho'oponopono. Quando eu falo para vivenciar o Ho'oponopono, eu falo para vivenciar essa filosofia. Eu estou fazendo um curso, estou fazendo as gravações e tem uma parte no curso que eu falo, né, que quando o meu julgamento aumenta, as críticas aumentam, o meu amor diminui. O amor só vai poder crescer à medida que o meu julgamento vai baixando. Então, onde há julgamento, onde há críticas, é difícil que o amor cresça. Muito provavelmente isso não vai acontecer. Então, bem legal que vai de encontro aqui com esse curso que eu estou fazendo a gravação das aulas, está ficando bem legal. E é bem isso. Para aumentar o amor, a gente precisa diminuir o volume do julgamento e das críticas. Em primeiro lugar, a gente para de nos julgar. A gente está sempre se julgando, sempre se criticando. A gente precisa parar de se julgar e, como consequência, a gente vai começar a parar de julgar o outro. E aí o amor pode subir os seus níveis, trazendo mais alegria, mais bem-aventurança e mais paz. Então, o grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é. Sem querermos julgar ou modificar nada. É o princípio Aloha do Ho'oponopono, da filosofia runa. Aloha é estar bem, é estar feliz. Amor é estar feliz. Então, isso nos leva imediatamente para além do ego. Nesse momento, todos os jogos mentais e toda dependência viciada deixa de existir. Não existe mais uma vítima, não existe mais um agressor, nem acusador, nem acusado. Esse é também o fim da dependência, de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. E você, então, ou vai se afastar com amor, ou você vai penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com a outra pessoa. É simples assim. O amor é um estado de ser. Ele não está do lado de fora, está bem lá dentro de cada um de nós. E não temos como perdê-lo. E ele não consegue nos deixar. Na serenidade do estado de presença, a gente pode sentir a nossa própria realidade, sem forma, sem tempo. Que é a vida não manifesta, que dá vitalidade a essa nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo do outro ser também, de cada criatura. Nós conseguimos enxergar além daquele véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade. Isso é amor. É amar na totalidade, sem a necessidade de mudar. E o que é Deus? Deus é a eterna vida única, debaixo de todas as formas da vida. E o que é o amor? O amor é sentir profundamente a presença dessa vida única, de Deus, que está dentro de cada um de nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. O amor não torna ninguém especial. Ele não é exclusivo. A exclusividade nada tem a ver com o amor de Deus, mas com o amor do ego. Entretanto, a intensidade do amor pode variar. Pode haver, sim, uma pessoa que atue como um espelho do amor, que você dirija ela e que o devolva de modo mais claro e mais intenso do que outras. E se essa pessoa sente o mesmo em relação a você, pode-se dizer que as duas têm um relacionamento amoroso. E o vínculo que liga essas duas pessoas que têm uma relação amorosa intensa é o mesmo vínculo que nos liga a pessoa que está sentada do nosso lado no ônibus, ou a um pássaro, ou uma árvore, ou a uma flor. Só que o que diferencia é o grau de intensidade com que o sentimos. E mesmo num relacionamento tido como viciado, podem existir momentos em que alguma coisa real se destaca, algo além das necessidades doentias do casal. São os momentos em que a sua mente e a do outro cedem por um curto período, e o sofrimento do corpo fica temporariamente adormecido. Isso pode acontecer durante uma relação física mais intensa, ou quando o casal está presenciando o milagre do nascimento de uma criança, ou na presença da morte, ou quando um dos dois está seriamente doente, ou qualquer coisa que faça a mente perder a força. Nessas ocasiões, o ser, normalmente escondido por debaixo da mente, se revela e torna possível um verdadeiro entendimento. O verdadeiro entendimento é uma comunhão, é a realização da unidade, que é o amor. E normalmente esse entendimento, ele desaparece rapidamente. Tão logo, a mente e a identificação da mente reaparecem. Nós deixamos de ser quem somos e voltamos a brincar e a representar para satisfazer as necessidades do ego. E aí a gente volta, de novo, a ser uma mente humana, fingindo ser um ser humano, interagindo com outra mente, representando um drama que é chamado amor. Embora possa haver curtos lampejos, o amor não consegue florescer, a menos que estejamos permanentemente livres da identificação com a mente e que a presença seja bastante intensa para dissolver o sofrimento do corpo. Assim, o sofrimento não consegue nos dominar ou destruir o amor. E agora a gente adentra no relacionamento como uma prática espiritual. Quando a mente e todas as estruturas sociais, políticas e econômicas que ela criou entram em um estágio final de colapso, os relacionamentos entre os homens e mulheres refletem o profundo estado da crise na qual a humanidade se encontra atualmente. Como os seres humanos têm se identificado cada vez mais com a mente, a maioria dos relacionamentos não tem as raízes fincadas no ser. Por isso, se transformam em fonte de sofrimento e passam a ser dominados por problemas e conflitos. Nos dias de hoje, milhões de pessoas vivem sós ou criam os filhos sozinhas por se sentirem incapazes de estabelecer um relacionamento íntimo ou por não desejarem repetir os dramas doentios de relações anteriores. Já outras pessoas passam de um relacionamento para outro, de um ciclo de prazer e dor para outro em busca de uma satisfação ilusória através da união com a polaridade da energia oposta. Outras continuam a viver juntas em um relacionamento que prevalece a negatividade em nome dos filhos ou da segurança, pela força do hábito, por medo de ficarem sós, por algum outro acordo vantajoso para o casal ou até mesmo pelo vício inconsciente da excitação provocada pelo sofrimento ou drama emocional. Algumas pessoas adoram o drama. Porém, toda crise representa não só o perigo, mas também oportunidade. Se os relacionamentos energizam e elevam os padrões negativos da mente egóica e ativam o sofrimento do corpo, como está acontecendo agora? Por que não aceitar esse fato em vez de tentar escapar dele? Por que não cooperar com ele em vez de evitar relacionamentos ou continuar a perseguir essa ilusão de uma companhia ideal como uma resposta para os problemas ou um meio de encontrar satisfação? A oportunidade escondida dentro de cada crise não se manifesta, até que sejam conhecidos e aceitos os fatos, de qualquer tipo, relacionados a uma situação. A gente só pode resolver um problema quando mapeamos esse problema completamente. Enquanto você negá-los, tentar fugir deles ou desejar que as coisas sejam diferentes, a janela da oportunidade não se abre e você permanece preso àquela ilusão que vai continuar a mesma ou vai se deteriorar mais adiante. O conhecimento e a aceitação dos fatos trazem também um certo grau de distanciamento deles. Por exemplo, quando você sabe que existe uma desarmonia e você retém esse saber, significa que surgiu um novo fator através do seu saber e que a desarmonia não poderá se manter inalterada. Você precisa fazer algo em relação a isso. Quando você sabe que não está em paz, o seu saber cria um espaço de serenidade que envolve a falta de paz em um abraço terno e amoroso e então transforma essa falta de paz em paz. No que se refere à transformação interior, não há nada que você possa fazer a respeito. Você não pode transformar a si mesmo e é claro que você não pode transformar o seu companheiro ou qualquer pessoa. Tudo o que você pode fazer é criar um espaço para a transformação acontecer, para a graça e o amor penetrarem. Portanto, sempre que o seu relacionamento não estiver bom, sempre que fizer aflorar uma loucura em você ou em seu parceiro, fique feliz, porque aquilo que estava inconsciente está vindo para a luz da consciência. É uma oportunidade de salvação. Sustente a cada instante o saber de cada momento, em especial o do seu estado interior. Se houver ciúme, defesa, um impulso para discutir, uma necessidade de sempre ter a razão, uma criança interior reclamando amor e atenção, ou um sofrimento emocional de qualquer tipo, seja o que for, saiba a realidade do momento e sustente esse conhecimento. O relacionamento aí passa a ser um sadhana, uma prática espiritual. Se você notar um comportamento inconsciente no parceiro, prenda-o no abraço amoroso do seu saber, de modo que você não tenha nenhuma reação. A inconsciência e o conhecimento não conseguem conviver por muito tempo, mesmo que o conhecimento só esteja com uma pessoa e a outra não tenha consciência do que está fazendo. A forma da energia que existe por trás da agressão, da hostilidade, acha a presença do amor absolutamente insuportável. Se você reage à inconsciência do seu parceiro, você também fica inconsciente. Mas, se você ficar alerta à sua reação, nada está perdido. Há auto-observação, sempre. A humanidade está sob uma grande pressão para se desenvolver, porque é a sua única chance de sobreviver como raça. Isso vai afetar cada aspecto da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Nunca antes, os relacionamentos foram tão problemáticos e oprimidos por conflitos como hoje em dia. Você deve ter notado que eles não aparecem para nos fazer felizes ou satisfeitos. Se você continuar buscando um relacionamento como uma forma de salvação, você vai se iludir cada vez mais. Mas, se você aceitar que o relacionamento está aqui para te fazer consciente ao invés de feliz, Então, o relacionamento vai lhe oferecer a salvação e você estará alinhado com a mais alta consciência que quer entrar nesse mundo. Para os que se mantiverem apegados aos padrões antigos, haverá cada vez mais sofrimento, violência, confusão e loucura. Chegamos ao fim desse trecho do livro. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você que os relacionamentos estão aqui para nos tornar conscientes e não felizes. E a partir dessa consciência que nós temos a salvação. Que a gente possa transformar todos os nossos relacionamentos em ferramentas para a iluminação, para trazer à consciência tudo aquilo que está inconsciente dentro de nós. Que a gente pare de reagir com as inconsciências dos outros para que a gente acesse a nossa própria consciência. Que a gente traga à luz aquilo que está inconsciente dentro de nós. Aquilo que está na escuridão. Vamos trazendo à luz e vamos curando. É para isso que nós estamos aqui para acessar esse novo estado de consciência. Tudo bem? Eu gostaria que, nesse momento, você sentisse a minha mais profunda... Gratidão! Gratidão por sua presença, existência, por estar aqui se trabalhando, trazendo esses conhecimentos tão importantes que trazem a paz, a harmonia, a alegria de simplesmente ser para a nossa vida. Que a gente coloque em prática aquilo que a gente está conhecendo, que a gente está trazendo à nossa mente aqui. Porque a gente só vai ter uma real mudança se colocarmos em prática aquilo que a gente aprende. Ninguém vai trilhar o nosso caminho por nós. A gente precisa caminhar. E, para isso, a vontade. Nós temos a vontade. Então, utilizemos ela para que a gente acesse níveis cada vez mais elevados de consciência. Muita gratidão! E a gente se fala nos próximos vídeos. Tchau!